E aí galera de boa mano, hoje eu vou trazer aqui um jogo aqui de terror, beleza? Aqui ó, tô jogando aqui, um jogo aqui de terror 2D, beleza? Foda-se, foda-se, foda-se Ficou um tempinho aí sem postar vídeo mano, foi pouquinho tempo né, não deu não, foi tipo 3 mil anos assim e meio né Porra, tudo isso? Eita porra, o jogo aqui é muito legal, ainda é um terceiro jogo que eu vou jogar então né Aqui, eu acho que aqui vira, aqui ó, aqui vira a lanterna, e ele quer fazer o que? Aqui corre né, deve ser, deixa eu ver Tá, travou aqui mano Pra sobreviver Vou ficar com esse azulzinho aqui mano, não, vou ficar na, vou ficar parado aí, será? Por que você tá mirando pra, porra da pedra seu retardado? Oxi, que bicho retardado Será que é um monstro mano? Eu não sei mano, porra é essa aí Esse boneco aí mano, só deixa ele ir Vamos, 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 vamos embora, vamos embora Sai, 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 sai Deixa esse bicho aí ficar aí O que é isso aí então seus otários Não fica aí nada, monstro vem Tirando, vai com o que todo mundo aí, todo mundo Eu não sou meu, por que eu, sai fora daqui, tá ligado né Tá ligado, eita a moto passando mano Tomar no cu Hum Não tenho medo de nada Eu vou assim mesmo O bicho é com todo mundo lá, deve ter comida já, sai fora Vai todo mundo lá É, com medo no chão No chão lá Vou ficar cara, não morrer não Sai fora mesmo, tá ligado Ok, vamos lá Cuidado aí, cuidado aí Isso é estranho como o bicho anda, é muito estranho velho Eita porra Eu fiquei preso na árvore Mano, eu só fico aqui preso, aí Mas pra onde esse caminho vai, velho, não acaba mais não, é Caminho infinito, é Uma hora depois Que essa porra, uai mano Que bug é esse Bug é esse parceiro Uai, que que é isso, sumi Meu Deus, tô teleportando aqui velho Caralho Moleque, nosso trabalho Eita porra, vou sair fora daqui Tá ligado, não vai dar pra Não tem pra onde fugir Então vamos sair daqui Ai caralho Que susto Esse é o tal do cagão É um monstro é não Acho que o monstro não tem lanter não Será que tem? Deve Deve ter luz no olho Sei lá Tudo bugado aqui Mano, essa luz tá ficando fraca Ou é a porra da negócio que tá aumentando Essa fumaceira, velho Ai, filha da puta Desgramado Tomar no cu, desgraça Porra, mano Susto, velho Que caralho Meu ouvido estourou Que susto Que pariu, filha da puta Ah não, velho Caralho Mano Tudo inferno, mano Tá doido, velho Que isso, velho Cansei de jogar, mano Então é isso aí o vídeo Então, mano Gostaram aí Compartilhem pra geral Pra ver se esse canal Carece esse canal Basta aí, moleque Beleza Eu já vou indo Aí, mano Então Falou